Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Sejam bem-vindos, romeiros, peregrinos de Nossa Senhora Aparecida que estão presentes aqui no Santuário Nacional. É uma alegria recebê-los na Casa da Mãe Aparecida. E a nossa saudação amiga, fraterna, a você que está conectado conosco pela fé através do portal a12.com barra Aparecida ao Vivo pelo aplicativo Aparecida ou pelo canal do Youtube do Santuário Nacional. Você também faz parte desta nossa bonita família em oração aos pés da Senhora Aparecida. Seja bem-vindo, você também. Hoje nós rezamos pelas diversas intenções apresentadas a Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida aqui no Santuário Nacional. Acolhemos a intenção pelo aniversário natalício da Senhora Giuseppa Simili Zorzetto. Recebemos no Santuário Nacional as Romarias do Estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Guaranésia e de Arapuá. Sejam bem-vindos. E também recebemos uma Romaria do Espírito Santo da cidade de Alegre, bem-vindos também à casa de Nossa Senhora Aparecida. Rezamos pela intenção da alma do Senhor Joel dos Santos Carvalho um ano de seu falecimento e em ação de graças pela família Carvalho. É no amor de Deus e aqueles que nos cercam que encontramos a paz e a vida em plenitude. O amor é o caminho, é a certeza da eternidade em nossa temporalidade. Não são as exterioridades que agradam ao Senhor, mas o amor a Ele e aos irmãos. Por isso, o Cristo nos diz, vai e faze a mesma coisa. Se fizermos do Evangelho o centro de nossa vida, com certeza seremos transformados por Ele, pois o amor tudo renova, tudo recria. Com muita fé no nosso coração, iniciemos esta celebração eucarística com o canto inicial. Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Eterno Pai, Tu nos chamaste à vida Nós somos filhos do Teu grande amor Uma família sempre agradecida Que se reúne para o Teu louvor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Na Tua casa ao redor da mesa Os que vieram vão se dando as mãos E Tu contemplas E Tu contemplas toda essa riqueza E Tu contemplas toda essa riqueza De ver os filhos sempre mais irmãos Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai E sobre a mesa numa santa ceia Jesus se faz o Teu sagrado pão Em nossas vidas Teu amor semeia Para acolher os dons da salvação Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Preside a nossa celebração O Padre Henrique César Correia Maciel Missionário Redentorista Que trabalha na pastoral deste santuário Concelebram os sacerdotes Que neste momento irão se apresentar Dizendo o nome e onde trabalham Padre Alberto Pascotto Missionário Redentorista Padre Alexandre Auí Padre de Schenstatt Venho de Roma Nós acolhemos também com muito carinho Os ministros extraordinários Da Sagrada Comunhão Os ministros da Palavra E todos os devotos fiéis Presentes aqui no santuário Nos saudando com uma bonita salva de palmas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e minhas irmãs Sejam bem vindos ao Santuário Nacional Estamos em festa Celebramos neste final de semana O 23º aniversário da família dos devotos E queremos rezar em ação de graças Por cada membro que faz parte desta bonita família Queremos também neste final de semana Neste domingo dia do Senhor Pedir perdão Pelas vezes Em que não fomos uma igreja samaritana Pelas vezes Em que preferimos Sermos irmãos e irmãs indiferentes Uns aos outros Fingirmos que não Vemos aqueles que estão a nossa volta Pelas vezes que cultivamos em nossos corações Tantos sentimentos que não nos conduzem a Deus Por isso no instante de silêncio Façamos um breve exame de consciência E peçamos perdão ao Senhor Senhor, tende piedade nos corações Arrependidos Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Jesus tem de piedade dos pecadores tão humilhados, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade intercedendo por nós, Pai. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e Rico em Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, entoemos, irmãos e irmãs, o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz louva um rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus, Deus de Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome. Vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor, todo o santuário. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. nos fala. A palavra nos guia no caminho do amor de Cristo, pois nele está a plena realização de nossa vida e nossa salvação. Com atenção, ouçamos. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo, ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu, para que possas dizer, quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem não o ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar, para que possas alegar. Quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem não o ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. os julgamentos do Senhor. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. tudo foi criado por meio dele e para ele. ele existe antes de todas as coisas e todas tem nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. 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 São espírito e vida As palavras que dizeis bem Que são de eterna vida Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, sim Naquele tempo, o Mestre da Lei se levantou E querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração e com toda tua alma Com toda tua força e com toda tua inteligência E ao teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse Tu respondeste corretamente Faze isso e viverás Ele, porém, querendo justificar-se Disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem descia de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo Espancaram-no E foram-se embora Deixando-o quase morto Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem Seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar Viu o homem E seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando Chegou perto dele Viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele E fez curativos Derramando óleo e vinho nas feridas Depois, colocou o homem em seu próprio animal E levou-o a uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Pegou duas moedas de prata E entregou-as ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três foi o próximo do homem Que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vai e faze a mesma coisa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Uma salva de palmas A palavra que acabamos de ouvir Podem se sentar irmãos e irmãs Para refletirmos a palavra de Deus Quero saudar uma vez mais Os meus irmãos do ministério Que concelebram comigo esta Eucaristia Saúdo também O Ian Irmão Ian Que anima a nossa Santa Missa Ministros da Eucaristia Leitores Todo o povo de Deus presente Aqui no Santuário Nacional E você que reza conosco Pela internet neste momento As boas-vindas a você Querido irmão, querida irmã Que neste momento se coloca com o coração E os ouvidos abertos A palavra de Deus Estamos celebrando Meus irmãos e minhas irmãs O 15º domingo do tempo comum E eu repito Digo uma vez mais Algo que sempre digo Nas minhas reflexões ao iniciar Sobre qualquer leitura Da palavra de Deus No tempo comum O tempo comum Não é menos especial Por ter este nome Pelo contrário É Jesus Que dia a dia Vai nos ensinando O caminho da santidade O caminho para Deus Ele é o caminho Que nos leva ao Pai Ele é o nosso modelo maior De santidade E por isso O tempo comum É também Um tempo muito especial Onde nós aprendemos A buscar a santidade No cotidiano Aonde estamos inseridos Na nossa casa No nosso trabalho Com as pessoas com quem convivemos Nas nossas comunidades Aí são os lugares Propícios e oportunos Para buscarmos a santidade Na primeira leitura Que nós acompanhamos De Deuteronômio Nós temos Moisés Exortando o povo de Deus A ouvir a voz do Senhor A permanecer A permanecer Nos seus mandamentos E preceitos Como está escrito Na lei Este convite Meus irmãos e minhas irmãs É para que o povo Permaneça Neste Deus Que os ama Que os conduz Que cuida De todo este povo Este Deus Que não desiste Do seu povo Apesar de todas As suas falhas Apesar De todos Os seus pecados A misericórdia De Deus É infinitamente Maior Do que todo E qualquer pecado Que possamos Cometer E é por isso Que o convite Do livro De Deuteronômio Para nós É reconhecermos Que o nosso Caminho Para a vida Está no Senhor E para que nós Alcancemos Esta vida É necessário Seguirmos Os seus mandamentos E nós vamos Ouvir De Deuteronômio Esta frase Que se assemelha Muito Ao versículo Que nós Ouvimos Do Evangelho Assim fala Moisés Converte-te Para o Senhor Teu Deus Com todo Teu coração E com toda A tua alma É o que nós Ouvimos No Evangelho De hoje Evangelho De São Lucas Jesus Que vai falar Sobre Este mandamento Maior Amar a Deus Sobre todas As coisas Com toda A tua alma Com todo Teu coração Com toda A tua força Ou seja Meus irmãos E minhas irmãs Amar a Deus É ter um coração Voltado para Ele Conversão Significa Justamente Isso Mudança De itinerário Mudança De rumo Mudança De caminho Portanto O convite De Moisés Para o seu povo De se converter Ao Senhor De todo Coração Com toda Alma Com toda Inteligência É o convite Que Jesus O novo Moisés Faz Também A nós Amarmos A Deus Com todo Nosso Coração Com toda Nossa Força Com toda Nossa Alma Mas Jesus Vai falar Deste Mandamento Dentro De um Contexto Jesus Que mais Uma vez É questionado Por um Mestre Da lei Que tenta Colocar Jesus Numa Situação Difícil E ele Pergunta A Jesus Mestre O que Devo Fazer Para ter A vida Eterna E Jesus Vai responder Com uma Pergunta O que Está Escrito Na lei É então Que surge Este Mandamento Para nós Amar a Deus Sobre todas As coisas Com todo Nosso coração Com toda Nossa alma Com toda Nossa força E com toda Nossa Inteligência E Jesus Vai então Elogiar Este Mestre Da lei Dizendo Você Respondeu Muito bem Faz Isto E Viverás Ou seja Se quisermos Meus irmãos E minhas Irmãs Gozar Da vida Plena É necessário Que estejamos Atentos Aquilo que A palavra De Deus Nos ensina Como caminho Para esta Vida E Jesus Mais uma vez É questionado Pelo Mestre Da lei Sobre Quem é O próximo Quem é Aquele que Nós devemos Amar Também Enxergar Nele A pessoa De Deus E aí Jesus Vai contar Esta pequena Parábola Que tanto Nos ensina A parábola Que nós Chamamos Do bom Samaritano Um convite A você Que está aqui No santuário Hoje Um convite Para você Que reza Conosco Neste momento Pela internet Pelo aplicativo Aparecida Ao vivo Para você Que reza Conosco Pela transmissão Do Youtube É você Meu irmão Minha irmã Conhecer Ler Sem preguiça A exortação Do Papa Francisco Esta Encíclica Que tem muito A nos ensinar A partir Do bom Samaritano Fratelli Tutti O Papa Francisco Escreve Para nós Nos convencendo De que somos Todos irmãos E devemos Viver de modo Fraterno Uns com os outros Assim como O bom Samaritano Diante De uma situação De violência Uma situação Que consegue Muito Nos fazer Imaginar Das situações Do dia a dia Um homem É assaltado E deixado A beira do caminho Passa por ele Um sacerdote Que segue Adiante E nada Faz Passa Também um levita Que se desvia E finge Que finge Que não vê E segue O seu caminho E somente O samaritano Aquele que era Mal visto Aquele que Não era Enxergado Com bons olhos Pelas pessoas Pelas pessoas É que vai Prestar ajuda A este homem Ferido Vai ceder o seu lugar Na sua montaria Vai também Cuidar deste homem Derramando olhos Sobre suas feridas Curando Enfaixando Levando até uma hospedaria Pedindo que o dono Dessa hospedaria Cuidasse dele Paga por esses cuidados E promete ainda Que Se algum gasto A mais Houver Ele passaria Depois E acertaria Tudo Esta deve ser A nossa postura Meus irmãos E minhas irmãs Uns para com os outros Nós Muitas vezes Pensamos Que O próximo É aquele Que mais necessita E vem Até mim E vem Me pedir ajuda E vem Contar Com a minha oferta Com a minha doação Com a minha esmola E o evangelho Está nos ensinando O caminho contrário O caminho De nos colocarmos Diante do outro Como o próximo O evangelho Nos convida A sairmos De nós mesmos A abrir mão De nossas vaidades Do nosso Egocentrismo E individualismo Para nos colocar Ao encontro Dos nossos irmãos A semelhança De Jesus Jesus Que existe Desde o princípio Vai nos dizer Hoje a segunda leitura Da carta de São Paulo Aos Colossenses Ele que tem a primazia E está No início De todas as coisas Está Junto do Pai Desde a criação E ao se encarnar E ao se encarnar Ao se fazer Um de nós Somos recriados Jesus é para nós Modelo a ser seguido Modelo de obediência ao Pai Modelo de amor ao Pai E ao próximo Jesus Jesus é para nós O centro O cume O ápice A nossa meta Hoje visitando O Santuário Nacional Meu irmão Minha irmã Que você sinta No seu coração Este apelo Da palavra de Deus Para sermos Uma igreja Samaritana Uma igreja Que vai ao encontro De quem está ferido De quem sofre Uma igreja Que se coloca De joelhos E prostrada Não só diante Da Eucaristia Presença real Viva Verdadeira De Jesus Entre nós Mas também Uma igreja Samaritana Capaz de reconhecer Jesus Sobretudo Nos mais pobres E abandonados Esta é a mensagem Do evangelho Para nós Este é o ensinamento Da palavra de Deus Para nós E não pense você Que esta realidade Está distante Devemos começar Pela nossa casa Sendo mais fraternos Entre nós Sentindo mais compaixão Com a dor do outro Este deve ser Para nós Meus irmãos E minhas irmãs O mandamento maior Um amor Que se converte Em obras Não só um amor De palavras E fica Para você Que está aqui No Santuário Nacional E para você Que reza conosco Na sua casa No seu lar Através da internet O dever de casa Durante esta semana Procure Não é muito difícil Você encontra Na internet Fratelli Tutti O Papa Francisco Que fala para nós A partir Desta passagem Do evangelho De como devemos viver Entre irmãos E como irmãos Que somos Que Maria Santíssima Interceda por nós Junto a seu filho Jesus Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Fiquemos em pé Mãos irmãs Profecemos Nossa fé Rezando juntos Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Pai Santo Vós sois a fonte eterna De vida e salvação Precisamos Senhor De vosso auxílio misericordioso Escutai vosso povo Que vos clama misericórdia A cada prece Vamos rezar juntos Com vós forte Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vossa paz Ajudai vossa igreja A viver na simplicidade E na prática do bem Da caridade E da justiça Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vossa paz Iluminai o Papa Os bispos E todos os ministros Do vosso povo No anúncio do Evangelho Que salva e liberta Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vossa paz Confirmai nossas comunidades Na esperança Na escuta de vossa palavra E no compromisso Com a paz e a justiça Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vossa paz Despertai-nos Despertai-nos Para a prática Do amor A exemplo Do bom samaritano Estendendo Nossas mãos Para acolher E ser apoio Aos mais necessitados No mundo Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vossa paz Dai-nos a graça De testemunhar No meio do mundo A vida de comunhão E de fraternidade Que vence os conflitos E divisão E assim O sínodo Se realize Plenamente Entre nós Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vossa paz Pai de bondade Nós vos bendizemos Por vosso santo amor E vos agradecemos Por meio de vosso filho Jesus Cristo Que convosco Vive reina Eternamente Amém Amém Liturgia eucarística Partilhar E agradecer No seguimento De Jesus Não há condições Pois seu amor É incondicional Por isso É preciso oferecer Ao Senhor A decidida disposição Em segui-lo Alcançando no amor A vida do próximo Ofertemos Nossos dons Você presente Aqui no Santuário Nacional Poderá fazer Sua doação Sua oferta Através dos cofres Espalhados Pelos nossos corredores Você que nos acompanha Através da internet Pelo Aparecido ao vivo Faça também Sua doação Ligue para nós 0300 210 1210 A você Nossa oração E o nosso Muito obrigado Com fé no coração Cantemos Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus as oferendas da vossa igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Vós criastes o universo E dispusestes os dias e as estações Formastes o homem e a mulher a vossa imagem E a eles submetestes toda a criação Libertastes os fiéis do pecado E lhes destes o poder de vos louvar Por Cristo Senhor nosso Unidos a multidão dos anjos e dos santos Proclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra Osana, Osana, Osana Nas alturas Osana, Osana, Osana Nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Nas alturas Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana Nas alturas Na verdade, ó Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim O sangue da nova e eterna aliança Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos O pão da vida e o pão da vida e o cálice da salvação Lembrai-vos da vossa igreja Lembrai-vos da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Acolhei-os junto a vossa minha filha E se faz 네? Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos, irmãos e irmãs, a oração em que nós reconhecemos que somos todos irmãos em Cristo Jesus, porque Deus é nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão, querido irmão, querida irmã, você presente aqui no santuário, se aproxime dos cordões de isolamento, onde se encontram os nossos ministros. Comungue na frente do ministro e se afaste para que seu irmão, que está na parte de trás, também possa realizar sua comunhão. Você que nos acompanha através do portal A12.com do Aparecida ao vivo, faz a sua comunhão espiritual, reze conosco, momento especial na casa de Nossa Senhora Aparecida. Juntos cantemos. Vejam, eu andei pelas vilas Portas, eu cheguei para abri-las Eu cuidei das feridas Como nunca se viu Por onde formos Também nós Que brilha a Tua luz Fala, Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Nós queremos Queremos ser Assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Vejam Fiz de novo a leitura Das raízes da vida Que meu Pai vê melhor Luzes Luzes Acendi com brandura Para ovelha perdida Não medi meu suor Por onde formos Por onde formos Também nós Que brilha a Tua luz Fala, Senhor Fala, Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser Assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Vejam Vejam Fui além das fronteiras Espalhei boa nova Todos filhos de Deus Deus Vida Vida Não se deixe Nas beiras Quem quiser Melhor prova Venha ser Venha ser Venha ser um dos meus Venha ser um dos meus Por onde formos Também nós Que brilha a Tua luz Fala, Senhor Fala, Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser Assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Façamos nossa oração vocacional Jesus, Mestre Divino Que chamastes os apóstolos a vos seguirem Continuai a passar pelas nossas famílias Pelas nossas escolas E continuai a repetir o convite A muitos de nossos jovens Dai coragem às pessoas convidadas Dai força para que vos sejam fiéis Como apóstolos, leigos Como diáconos, padres e bispos Como religiosos e religiosas Como missionários e missionárias Para o bem do povo de Deus E de toda a humanidade Assim seja Amém Enviai, Senhor Muitos operários Para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor E os operários são poucos Oremos Alimentados pela vossa Eucaristia Que nós vos pedimos Que cresça em nós A vossa salvação Cada vez que celebramos este mistério Por Cristo nosso Senhor Amém Amém E agora queridos irmãos e irmãs Voltemos o nosso olhar O nosso coração A imagenzinha querida De Nossa Senhora Aparecida Vamos estender as nossas mãos Em direção a ela E juntos Rezarmos a consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem De Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno De pertencer ao número De vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo De vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas Necessidades espirituais E temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me ao celestial cooperadora E com vossa poderosa intercessão E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente Nesta vida possa louvar-vos Amar-vos Amar-vos Dar-vos graças do céu Por toda a eternidade Por toda a eternidade Assim seja Amar-vos graças do céu Aparecida Amar-vos graças do céu O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso Vos abençoe na sua bondade E infunda em vós A sabedoria da salvação Amém Amém Sempre vos alimente Com os ensinamentos da fé E vos faça perseverar Nas boas obras Amém Oriente para ele os vossos passos E vos mostre O caminho da caridade E da paz Amém Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida De São José De Santo Afonso Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai E o Filho E o Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força E de em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus E vamos dar um viva Bem forte Bem bonito Saudando a Rainha Padroeira do Brasil Viva Nossa Senhora Aparecida Viva 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 Rainha Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva os Romeiros Nossa Senhora Nossa Senhora Viva 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 Uma entre todas Foi a escolhida Foste tu Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Cantemos Maria Cheia de graça Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Viva